Minhas metas eram juntar dinheiro, não era nem economizar, porque eu não tinha, era juntar. Juntar dinheiro, tirar meu nome, limpar meu nome e comer mais gente. Hoje em dia, ai, fazer inglês e meditar, puta vida. Ai, breathe, breathe. Graças. Mas o ano tá começando, tirando essas coisinhas ou outras, já tá começando bem até, né? Tirando essas doideiras que tá acontecendo aí, pra algumas pessoas, né? Pra quem acha que começou bem o ano de 2023 aí? No âmbito pessoal, tá? Não no mundo, que nós vamos continuar tendo uma bosta, porque a gente só dormiu e acordou 20, 23. Quem acha que começou bem o ano, bate palma. Quem acha que começou pra si, pra si. Começou não, meu irmão? Ela bateu palma e ele não... Não, não pude deixar de notar. Nem queria, mas ela bateu palma assim, ué, é culpa minha que você bateu. Por quê? Pra você não? Não, a gente prometeu fazer academia. Nem começaram. Era pra terceira e segunda-feira. Terceira e segunda-feira que vocês não começaram. Mas nem você também. Vocês prometeram junto? Sim. Prometeram junto. E aí, mas só por isso... Mas você prometeu... Mas você prometeu fazer academia e deu uma data, ó. A partir da segunda-feira de coisa, você falou, vou fazer academia em 2023. Porque daí é aberto. Eu fiz show... É mais aberta essa promessa. Eu fiz show no Bixiga, semana passada, fui lá testar essas piadas. E aí eu perguntei a mesma coisa. O cara falou, eu prometi fazer 200 dias de academia. Que é muito bom. Se você foi nessa linha, que 200 dias... O ano tem 365? Tem 165 pra falhar, tá entendendo? Ele pode... Se ele fizer as contas direitinho e descontar, ele pode começar... Abriu, ele falou, vou começar só agora. Só que não pode voltar mais nenhum dia a partir dali. Mas só por isso? Só por isso. Caralho, o quê? Ah, ela falou, foda-se, academia. E pra você, começou bem. Tirando a parte do coisa. O que ele prometeu por vocês dois? É uma coisa pouca, né? Coisa pouca. Isso é tranquilo. Academia, ninguém. Tá por isso. Mas tá tudo bem? Saúde, dinheiro. Tá tranquilo. Dinheiro não. Tá, tá. Eu gosto, eu gosto dele. Ele é... Tá ruim. Tem um ano que tá ruim. A gente já entendeu. Tá bom. Tá pensando em terminar? Acabou de casar? Ah, então é por isso que tá ruim. Ah, agora eu entendi você, meu irmão. Desculpa. Faltou informação pra eu ter um pouco mais de empatia com a sua pessoa. Não importa o quão ruim tenha começado o seu ano, ninguém vai ter um ano tão ruim quanto da mãe que o filho fez o jogo da Mega Sena e ticou. E ticou os números... E ticou os números...